Olá galera, beleza? Salmo no canal, não é mais um vídeo bom, galera. O dia seguinte vai ser vida perfeita. Não fui perto de mim. Ai, ai, mandou. Ó, vida perfeita. É que, é, é, eu tô mais sequinho de velho. Foi, né? É, tô com a Mandy. Oi. É, então galera, no outro eu não coloquei vida perfeita. Então galera, então vamos procurar a lãs. Vai procurar a lãs, eu sei. É, galera, no outro eu não coloquei vida perfeita. Mentira, que é lãs aqui? É lãs. Deixa eu mudar aqui. Você era uma lã quase te matando, não é bom? Infelizmente. Infelizmente. É mais bom, galera, ó. A gente deu uma arrumada aqui, ó. Fizemos um baú, colocamos uma cama. Se bem que eu não joguei aqui, Thaís. Você jogou sozinha, né, Thayna? Né, Mandy? Sim. Ah, tá, você jogou sozinha. Por isso que tá meio diferente. Ah, que susto. Eu vou colocar carne aqui no baú. Tranquilo. O que tem desse no baú aqui? Você roubou o quê? Porque no forno, aí. O que é isso? Não é madeira? Não era comida que eu acabei de catar? Não sei. Carne assada, aí é assada já. Derr, que onda. Vamos explorar? Vamos minerar. Vamos explorar sem arrasar a madura. Ó, ó, você explora, ó, você explora e eu minero. Bem aqui na casa, beleza? O que é da mãe? É, vamos, ó, Mandy, vamos ficar sem cal, você fica aí, que eu vou, é, ficar aqui minerando. Eu vou achar a sua espada que tinha caído aqui no rio. Deve tá aí. Ó, galera, eu e a Thayna vamos ficar sem conversar. Ela vai, eu vou tirar a cal, vou tirar a cal dela. Ela vai explorar e eu vou minerar, beleza? Beleza, galera? Bom, galera, voltei. É, já que, né, ela saiu, ela... Nossa, tá longe, hein? Olha o nome dela, é um pequenininho. Tá, deixa eu vou aqui dar uma boa minerada. Que é essa madeira aqui? Que eu fiz um... Que sei lá quem fez isso, né? Eu ia falar que eu fiz, mas não fiz, não. Aí aqui vai ser difícil minerar, porque aqui é areia. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Eu acho que tem a muito baixa, né, galera? Deixa eu me dar um pouco. No meu iPhone, né? Que é meu iPhone. Eu vou precisar disso, eu acho. Vai tomar, não sei, eu vou conseguir não. Então, eu acho disso que tem. Pouco aí. Pouco aí. Tá, deixa eu pegar aqui, né? Fazer uma tochinha. Pronto. Pega aqui. Aí não vai fazer nada de diferença. Aqui na craft table. Aqui. Tocha. Doze tocha. Pá. Tá, deixa eu pegar aqui. Oxê. Eu nem... Vai explorar. Vai, vai explorar. Vou te matar com o pauzinho, vai. Não. Vai explorar. Não, o Luquinha vai ficar falando não. Vai ficar querendo bater aqui na parede. Tá, então vai explorar. Não deixe explorar. Vou falar aqui. Pronto, falei. Vai explorar. Falei assim, ou morre. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Espada. Ah, espada. Espada. Tá bom. Ah, então vai, vai, vai. Vou fazer uma espada pra você. Fica tranquilo. Espera, ó. Espera. E o que eu faço? Mesmo que você não tá ouvindo, mas tem isso. Fazendo a espada aqui pra você. Aqui. Tô. Agora vai explorar. Agora vai explorar. Agora vou minerar, galera. Vou minerar. Deixa eu... Deixa eu... Descei estochinha. Tranquilo. Peraí, acho que vou ter que usar uma outra. Vou fazer aqui também. O meu priminho aqui fica jogando Minecraft também. Sorte que ele não sabe entrar no mundo, né? Se não... Sei lá o que que eu tava comigo. Eu ia estar meio afudido. Pronto. A porcaria até travou. Ai, ai. Que isso? Pronto. Finalmente chegamos na pedra. Depois de anos. E anos, Deus do céu. Agora vou minerar aqui. Tomar que seja pedra, né? Mano, que cor de pedra é essa? Pedregulho. What? Tá bom, vai. Agora. Sai, velho. Não, não. Ai. Ah, peraí. O que que ele tá fazendo aqui? Ah, sai, velho. Mano, ele é muito filho da egomia, né? Não se dizemos assim. Trouxa, velho. Você sabe que eu tenho que minerar? Eu vou matar ela só de raiva também. Se ela não ir. Eu vou ir lá. Tiro aqui na minha mineração. Agora sim. Ficou bem melhor. Sei que nunca ia conseguir chegar nas pedras. Se bem que as pedras é bem bonita, hein? Carvão. Ai, quebrou. Ai, quebrou minha merdita. Merda da vida de capitari. Que é picariu. Meu Deus. Tô confundindo as coisas aqui, meu Deus. Pronto. Picariu de pedra. Eu vou minerar. Vai, vai, vai. Vou minerar. Bom, galera. Quando eu chegar mais ou menos na camada 12, por aí, eu volto com 6. Ô, galera. Eu cheguei aqui. O que que ela tá fazendo aqui? Vaza. Galera, eu dei uma mineradinha aqui embaixo. Mano, vaza. Vai, vai minerar. Ô, vou fazer outra coisa. Mano, eu tava minerando. E olha a porcaria que aconteceu aqui. Tem água. Mano, é da onde essa marida? Tá água. Tampei aqui. Tá noite. Vai, vai dormir. Pronto. Então, galera. Eu vou minerar pro outro lado agora. E eu já volto com vocês bem lá embaixo agora, de verdade. Bom, galera. Voltei. Que que é isso? Tá minerando aqui, ó. Mas pera aí. Que que... Não. Ei, credo. Parece sangue, hein? Deixa eu ver aqui. Minério de ferro. Mentira, que é isso? Minério de ferro. Tá, vamos continuar minerando, né? Galera, eu e a Tainá voltamos com o cacau. Pode vir, Tainá. Pode vir aqui. É, eu e ela estamos com o cacau de volta. Mano, a gente mineramos, achamos caverna, fazemos um monte de coisa. Mas, ó, tem muito ferro, muita coisa. Tá bom, dou. É, eu mineramos um monte que tá lá em cima. E olha que a gente achou. Você já tá ouvindo esse barulho. E aí, ai, desculpa. É embaixo da nossa casa. Por isso que tinha aquele barulho de aranha lá. Então, aqui, galera. Olha o que tem aqui. Espalho de aranha. Sim, galera. Pera, eu quero ver. Precisa muito... Não, pera, pera. Precisa fazer uma espada de pedra. Pera aí, calma. Foi você que matou? Não foi. É, eu acho que foi. Você foi na minha frente. Fazer uma espada de pedra. Cadê, cadê? Eu faço uma espada de pedra. Ah, eu não tenho pedra suficiente. Deixa eu pegar duas pedras aqui. Não, não, não. Precisa uma picareta, mãe. Sempre vai refei. Ah, picareta não tem, não. A espada de sobrinho não. Tá, vamos atacar elas. Vamos, tem que fazer... Usar aquele spawn pra gente ganhar a teia e conseguir fazer um arco. Vai, vai, vem, vem. Ah, tem uma aranha aqui já. Que não seja de veneno. Não é? Ai, ai. Tem muito... O que é isso? É, a gente precisa colocar uma tocha nele de cima. Pra não ficar nascendo. Que é muito escuro, velho. Eu não consegui nem tirar. O que é isso? Que susto. Mano, ai, ai, tem muita aranha, tem muita aranha. Tipo, você tem... Não para de nascer. Eu vou te ajudar. Ai, bolsa, bolsa, bolsa. Eu tenho uma tocha do lado. Ai. Vai. Ai, ai, eu entrei. Então, eu falei. Filha, eu coloquei uma tocha em cima. Pronto. O que você tá levando dano? Eu não sei. Você morreu? Morri. Ai, a aranha tá do seu lado também. Tem um barulho ali, deve ter alguma coisa boa. Eu não ganhei porque eu tinha armaduras. Não, quebra aquele negócio. Não vou quebrar, eu já coloquei a tocha em cima. O que tem nesse baú? Livre de encantamento. Pão, pão, coisa. Uma cela de cavalo e ferro. Parece que aqui, sabe, a bumbina fez uma torre. Mano, vamos ver se... Temos muito... Eu vi uma escada indo pra baixo porque tem mais bicho indo. Não tem, não tem escada. Mano, esse aqui tá muito hardcore. Mano, deixa eu pegar os ferros que tem ali. E vou colocar passa. Depois, e aí? Carinha, não vamos sair. Porque tem uma tocha em cima. Deus não nasce quando tem tocha em cima. Tocha em cima. Tranquilo. Está. Por quê? Porque tem luz, né? Luz. Pega os carvões que eu vou pegando aqui, ó. Os negócios aqui, ó. Com o quê? Com a mão? Coisa aqui, ó. Então, não tem. Está aqui no chão. Pronto. Deixa eu colocar os... Ah, eu vou passar aqui. Pô, peraí. Peraí. Está muito grande, não acha? Não tem nada. Não acha que está na hora de a gente cortar o vídeo e acabar tudo? Não. Não? É? Porque está divertido. Mas no próximo episódio, galera, a gente vai fazer arcos, essas coisas e muitas armaduras com esses ferros que a gente conseguiu. Então, fique ligado no próximo vídeo. Então, galera, esse vídeo. Não esquece de inscrever no canal, se inscreve no canal e se inscreve no canal. Que ajuda muito. Valeu. Valeu. E aí E aí